Imagine que você está vendo uma partida de futebol, do nada colisão entre os jogadores, impacto direto no ombro, dor intensa, correria dos jogadores, equipe técnica, tudo. E logo o diagnóstico aparece, uma lesão na articulação acrômio-clavicular. Esse é um dos mecanismos de trauma mais comuns de lesão nessa articulação. Mas você sabe o que isso significa? Então, nesse vídeo, nós vamos ver tudo a respeito da articulação acrômio-clavicular. Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, nós vamos ver tudo aqui sobre a articulação acrômio-clavicular. Para isso, vamos utilizar o programa 3D aqui para a gente identificar as estruturas que formam essa articulação lá por primeiro. Então, lembre que aqui na região do ombro, lembre do nosso vídeo passado sobre dor no ombro, caso você não tenha visto, dá uma conferida no nosso canal aí. Nessa região do ombro, nós vamos encontrar a clavícula, a escápula aqui, no formato triangular, e aqui do ladinho, o úmero. Lembrando que nessa região aqui do ombro, nós encontramos duas articulações. A articulação gleno-umeral entre a escápula e o úmero, e a articulação acrômio-clavicular entre a clavícula e o acrômio da escápula aqui. Então, são duas articulações que formam o ombro, a articulação do ombro. Beleza? Então, no vídeo de hoje, nós vamos estudar essa articulaçãozinha aqui, essa pequenininha aqui em azul, entre a clavícula e o acrômio aqui. Então, essa articulação, a articulação acrômio-clavicular, ela é classificada como uma juntura sinovial plana. Isso significa que essa articulação aqui, ela apresenta movimento, só que ela é somente um movimento de deslizamento. Por que disso? Só para isso fazer sentido. Existem algumas articulações no corpo que não realizam movimento, como, por exemplo, aqui, os ossos do crânio. Lembrando que a articulação corresponde ao ponto de contato, de interação entre dois ou mais ossos. E essa interação, ela pode apresentar movimento, pode apresentar pouco movimento, ou pode não apresentar movimento, que é o caso aqui dos ossos do crânio. No caso aqui, a articulação acrômio-clavicular, ela apresenta movimento. E esse movimento que ela realiza aqui é somente um movimento de deslizamento. Ou seja, esses dois ossos deslizam um sob o outro aqui. Agora, por parte dos meios de união, essa articulação aqui vai apresentar uma cápsula articular, ligamentos acrômio-claviculares aqui, revestindo a cápsula articular, dando um reforço para a cápsula articular. E nessa região mais inferior aqui, note esses dois ligamentinhos que são importantes para a gente entender a luxação. Esse ligamento aqui é o ligamento trapezoide e esse aqui é o ligamento conóide. Perceba que eles saem aqui da escápula, dessa estrutura aqui com o formato de dedo, que é o processo coracoide da escápula. E esses dois ligamentinhos se direcionam aqui para a face inferior da clavícula. Então, quando ocorre luxação, então vamos imaginar aqui, luxou a clavícula. A clavícula vem aqui para cima. O que a gente vai imaginar? Esse ligamentinho aqui rompeu e esses dois ligamentos aqui embaixo também romperam lá. Tá bom? Então, solta. Esses ligamentos rompem lá. Isso é importante para a gente entender o tratamento cirúrgico depois lá. Porque não adianta você pegar a clavícula aqui e só colocar ela no lugar dela. Não vai adiantar, porque ela precisa desses meios de fixação para que ela fique no lugar. Senão ela fica voltando para a região de cima. E isso gera o sinal da tecla. O que é o sinal da tecla? Porque imagine que a pele vai estar aqui. A pele dessa região vai estar aqui. Se você vier com o seu dedo aqui e bater na clavícula que está aqui em cima, a clavícula vem para baixo e depois ela volta para cima, parecendo uma tecla de piano. Então, as lesões na articulação acromoclavicular geralmente ocorrem devido a traumas diretos, como queda sobre o ombro ou impacto durante um esporte de contato, igual a gente viu no videozinho do começo. Então, essas lesões são classificadas de acordo com a classificação de Rockwood, que nós já vamos ver ali. E ela leva em conta a gravidade do dano dos ligamentos e do deslocamento da clavícula. Vale ressaltar que, além desses traumas clássicos, nós temos que pensar também, por exemplo, em queda de mesmo nível, como energias baixas. Então, quedas de mesmo nível ali podem gerar a luxação aqui também. Então, a classificação de Rockwood, essa que nós estamos visualizando aqui, ela gradua a luxação acromoclavicular em seis tipos, ou seis graus lá, indo aqui de lesões simples, como uma distensão apenas dos ligamentos, até deslocamentos mais graves, como aqui o tipo 6, que a clavícula vem parar embaixo do processo curacoide, perceba aqui. Então, o que acontece aqui, pessoal? O tratamento vai ser diferente para cada uma dessas classificações. Então, note aqui, tipo 1 e tipo 2 são lesões totais ou parciais da cápsula articular. Note aqui, uma lesão parcial da cápsula articular e uma lesão completa aqui da cápsula articular. Mas note que os ligamentos coracoclaviculares estão intactos, eles não foram lesionados. E isso que diferencia aqui o tipo 3, porque o tipo 3 nós vamos encontrar a ruptura de todos os ligamentos, ou seja, da cápsula articular e dos ligamentos coracoclaviculares. Daí, a partir do tipo 3, ou seja, o tipo 4, o tipo 5 e o tipo 6, eles correspondem a variações do tipo 3. Por quê, pessoal? O tipo 3 aqui, particularmente, se a gente nota aqui, não tem nada segurando a clavícula. A clavícula está completamente luxada, está solta. Beleza? O que vai mudar do tipo 3 para o tipo 4, o tipo 5 e o tipo 6? Para onde a clavícula vai? Porque, note aqui, o tipo 3, a clavícula está paradinha aqui. Só que se a clavícula for lá para a região posterior e ela se prender no meio do músculo trapézio, ou seja, um deslocamento para a região posterior, para trás, ela vira o tipo 4. Se esse deslocamento for maior para a região superior, ele é classificado como uma luxação tipo 5. E, se esse deslocamento da clavícula vier aqui para baixo do processo coracoide, ele é classificado como tipo 6 lá. Ou seja, tipo 4, 5 e 6 são variações do tipo 3 aqui. Os sinais mais comuns de uma lesão na articulação acromoclavicular incluem a dor intensa sobre a articulação e inchaço da região. Em lesões mais graves, pode aparecer uma deformidade visível no local ali da clavícula, devido a esse deslocamento, essa luxação em relação ao ombro. O diagnóstico dessa patologia começa com uma história detalhada, principalmente do mecanismo da lesão, seguido de um exame físico. O teste de compressão da articulação acromoclavicular, onde o braço é cruzado sobre o peito para comprimir a articulação, ele pode ser usado para confirmar a lesão. Mas radiografias e ultrassonografias ajudam a avaliar, principalmente, radiografia, igual a essa que nós estamos visualizando aqui. Porque nós conseguimos comparar uma articulação com a outra articulação do ombro do outro lado. Então, a gente consegue ter essa noção. E o raio-x deve ser solicitado para visualizar essa diferença. Um detalhe a respeito da radiografia é que a radiografia deve incluir as duas articulações na mesma chapa. Ou seja, o raio-x tem que ser feito em chapa única. Para que a gente possa comparar as duas articulações acromoclaviculares do corpo humano. A gente precisa comparar as duas, igual a gente está vendo nesse raio-x. Outro detalhe a respeito da radiografia. É necessário fazer um raio-x de perfil, de lado, para a gente conseguir ver aquele desvio, aquele deslocamento da clavícula para a região posterior ou para a região anterior. Porque note que naquele primeiro raio-x, antero-posterior, em chapa única que eu comentei, nós não temos essa noção se a clavícula está para trás ou para frente, porque o raio-x existe sobreposição de estruturas. Por isso que é necessário fazer um outro raio-x olhando agora de lado ali, para a gente ter uma noção se a articulação está indo para frente ou para trás. Atenção para isso. O tratamento da luxuação acromoclavicular vai depender do tipo da lesão. Ou seja, para aquelas lesões mais leves, tipo 1 e 2, o tratamento é conservador. Inclui repouso, imobilização, fisioterapia. Geralmente é suficiente. Já as lesões mais graves, como o tipo 4, 5 e 6, aqui é necessário realizar a cirurgia, porque igual nós vimos, todos os ligamentos foram rompidos. Então, é necessário reparar esses ligamentos lá. A luxuação tipo 3, ela é controversa. E aí depende de cada paciente, da abordagem do cirurgião também, para avaliar esses pacientes específicos. A luxuação tipo 3 pode ser encarada de forma cirúrgica ou conservadora. Por parte das modalidades do tratamento cirúrgico, então aqui existem diversas técnicas cirúrgicas que podem ser usadas. Então, nesse videozinho, a gente vê aqui a passagem de um fio através da clavícula e do processo curacoide, e o tracionamento da clavícula para a região inferior. Já nesse outro vídeo aqui, é feita uma incisão ali na pele, a clavícula é aproximada do processo curacoide, e o mesmo fiozinho é tracionado ali. Porém, existem diversas outras técnicas cirúrgicas para realizar a correção cirúrgica, como, por exemplo, passar um fio de Kirchner através do acrômio em direção da clavícula, existem as placas gancho que a gente prende a clavícula no acrômio, diversos outros métodos cirúrgicos. E após a fase inicial de tratamento, a reabilitação é essencial para recuperar a mobilidade e a força do ombro, para minimizar os riscos de futuras lesões. Se você gostou desse vídeo, então, já deixa o like para ajudar o teu parceiro, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, torne-se membro para você ter acesso a vídeos exclusivos aqui do nosso canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço!